Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Foi realizado no feriado da sexta-feira, 7 de setembro, a sexta rodada do Campeonato Regional de Futsal. Os resultados dos jogos foram os seguintes. A equipe Arroico Adebal venceu a equipe Palmeiras por 4 a 0. A equipe Lázio perdeu para a equipe Dependente por 7 a 2. A equipe Norsul venceu a equipe Santos por 5 a 1. E a equipe MBL perdeu para a equipe Lojas Teteia por 5 a 1. Com o fechamento da quinta rodada, a classificação ficou assim. A equipe Independente lidera o campeonato com 15 pontos. Seguidos das equipes Lojas Teteia e Arroico Adebal com 10 pontos. Em quarto lugar está a equipe MBL com 8 pontos. Na lanterna do campeonato está a Escolinha Guimarães com 1 ponto. A sétima rodada ocorre nesta sexta-feira, 14 de setembro, a partir das 20h, no Jornal da Esportes do Arrozão. A entrada é totalmente gratuita. A entrega é totalmente gratuita. A equipe Lázio perdeu para a equipe Lázio renda com 10 pontos. Na lanterna do campeonato está a Escolinha Guimarães com 1.